Vininha, eu pedi um, vou atender um pedido do cadalano, aquele que é que toque tristeza, do Aroldo. Ah, pois é, vamos dedicar essa ao Aroldo, né? Claro. Meu companheiro de rua, meu companheiro de infância, mesma rua junto comigo, assim. Ah, é? É, vamos dedicar ele, que ele já se foi. Tá dedicado já? É. Vamos lá. 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 Larayá, larayá, quero de novo cantar Larayá, lararayá, 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 quero de novo cantar Larayá, lararayá, lararayá, quero de novo cantar Larayá, lararayá, 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 quer de novo cantar Larayá, lararayá, 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 quer de novo cantar Larayá, lararayá, 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 quer de novo cantar Larayá, lararayá, 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 quer de novo cantar